Fala meu povo, tamo junto misturado mais uma vez, mais um vídeo hoje com o grande Wally Ferreira, vocês estão conhecendo ele, chegou demais aqui, pra quem não sabe tá gente, o Wally é inscrito aqui no canal, a gente não se conhecia pessoalmente ainda, veio diretamente de Belo Horizonte, longe da civilização aqui brasileira, longe da civilização brasileira e eu quero primeiramente, antes de começar aqui o vídeo, agradecer o Wally por tudo que você já fez aqui, pelo nosso canal, pra quem não sabe o Wally acompanha há bastante tempo, ele já vem assistindo aí nossos, praticamente todos os vídeos, comentando em todos os vídeos, ajudando, comprando praticamente todos os produtos, na época que eu tinha aqui, que eu tava começando o canal, ele me seguia e ele tinha um, que é isso aí? É o fone, é o fone, pra quem não sabe eu vendo o fone caseiro, tá, vendi, tenho algumas unidades aqui ainda, pra vender, mas eu lembro na época que eu tinha um sistema de membragem aqui, que vocês podiam escolher, vídeo aula e tudo, o Wally foi um dos primeiros membros aqui, que ajudou bastante aqui no canal, e não só isso né, todos os produtos, meu curso né, que tu tá fazendo? Tô fazendo, tô fazendo, tá gostando? Mas não tô assim, não tá, porque eu tô com nossa frente, eu tava conversando aqui com ele, ele tem um trabalho bem puxado, ele inclusive tá aqui em Brasília, eu trabalho, foi difícil a gente marcar aqui hoje, a gente tá aqui numa quarta-feira, ó, pra não mentir, ó, são nove e cinquenta e seis da noite, esse cara tá aqui, pegou o Uber, veio pra cá, esse horário, pra gente fazer esse vídeo aqui, porque a loucura é grande, tanto minha, quanto dele também né, e aí na correria, finalmente conseguimos nos encontrar, inclusive queria mandar um abraço aqui pra sua família, viu, o Wally, que tá lá, é, com certeza, eu sei como é que é estar casado, e toda ajuda que você me dá, com certeza reflete lá, então obrigado aí Kelly, por ceder, cultura de honra, cultura de honra, tem que ser, tem que ser, o Wally, pra quem não sabe, foi na igreja, foi no domingo, foi lá na ID, conhecer minha igreja, a igreja que eu frequento, a igreja que eu toco também, e que eu tenho um grande carinho, agora, aquele doce de leite que você trouxe, foi sacanagem, hein, mano, aquele doce de leite, foi muito bom, vou falar, vou falar, doce Antunes, viu gente, Antunes, pode falar, não, o que é bom aqui no canal, eu falo, essa não, doce Antunes, e é melhor mesmo, gente, ele falou que ia trazer e tal, aí eu fiquei naquela, não, tudo bem, pode trazer, a gente come, né, doce de leite, a gente come, cara, mas é bom demais o negócio, eu já tava conversando aqui com ele antes de começar o vídeo, assim, cara, onde que eu compro, agora, como é que eu vou fazer, com esse negócio lá, lá em Minas, tem que trazer pra cá, quem sabe eu não viro aí um representante dos doces de leite, Antunes em Brasília, vamos embora, Antunes, estamos juntos, hein, Wally, conta aí pra galera como você conheceu e quando, né, quando e como você conheceu o canal, como é que foi? Cara, provavelmente foi uma videoaula, né, não vou lembrar que é agora, talvez eu tenha que olhar no meu caderno antigo, né, que eu anotava, ainda anotam, né, ainda sou um pouco independente de cifra, mas creio que por pouco tempo, né, fazendo o curso do máximo. Que isso! E nessa videoaula, cara, eu vi que você tinha uma didática muito, assim, interessante, e eu como também professor, né, eu reconheci isso logo de cara e falei, cara, eu vou ficar nesse canal aqui, então, desde lá, acho que vai fazer o quê? dois anos, dois anos e meio, não tenho certeza, ao certo, é quase o tempo do canal, você chegou, acho que o canal tinha uns seis meses, ainda era, ali, tava crescendo, né, eu lembro da live de dez mil inscritos, né, e tal, é mesmo, você participou daquela live, bem interessante, se tem seu nome várias vezes, tô lembrando mesmo, e foi uma das únicas lives que eu fiz, né, devia até fazer mais, né, vamos fazer uma live agora, tô brincando, aí, mas é muito legal, né, é, é... uma videoaula que a gente, que eu aprendi, né, e tal, e tô aí no canal já há muito tempo, gente. gente, então, comenta, compartilha, manda pro colega, olha aí, olha a chamada, gente, cultura de honra, gente, cultura de honra, gente, é isso, é isso, é isso, eu falo sempre aqui pros meus alunos o seguinte, cara, honre quem é bom, entendeu, se o cara é bom, se você acha bom, se você não achar, não tem problema não, aí você curte só de raiva, você fala assim, tô com raiva desse cara, aí curte o meu vídeo, fica, fica irado, como então, então você comenta aí, isso é muito ruim, mas, pelo menos me ajuda o comentário, mas o seguinte, é, eu tava conversando com você, a gente saiu, ele chegou no domingo, né, domingo de tarde, e domingo à tarde eu tava no aniversário, depois a gente conversou, e aí a gente saiu, depois da igreja, a gente foi comer aquela pizza, cara, aquela pizza é boa, hein, tamo deixando a galera com água na boca hoje, aí comemos aquela pizza linda lá, e você tava comentando, né, você tava testemunhando, né, algo pessoalmente pra mim, que te marcou no canal e tal, né. Ah, sim, eu tava naquela transição, né, de, tava violão ainda, né, pra você ter ideia, meu violão não tinha nem correia, né, e aí eu instalei o Jack lá, pra poder instalar a correia, e preocupado, gente, sinceramente, com a minha postura, né, e aí o Márcio, bem em uma época que era quase meu aniversário, assim, cara, ele me fez chorar, meu, me fez chorar, porque ele veio com uma palavra, acho que foi uma palavra de Deus mesmo, assim, e, entrei pra frente, minha vida no louvor lá na igreja, igreja pequena, mudou, então, você, cara, bem isso na minha vida, né, que isso, obrigado, obrigado, não vai chorar de novo, não, você lembra qual foi a palavra que ele tinha falado lá, ou não? Então, aí na época a gente estava preocupado com minha postura, né, de tocar em pé, né, de ministrar pra igreja também, e eu preocupado comigo, cara, e aí o negócio não é, você tá ali pra servir, né, então você tem que dar frutos pra igreja, né, e não pensar em ti, né. Amém, amém. Tem que pensar aí em servir a igreja, né. Amém, fazer bem feito, né, dar o melhor, e, enfim. Fazer tudo para o Senhor, né, e não para os homens, né, Colossenses 3, 23, palavra de Deus. É isso. A postura realmente é importante, né, a gente, é, claro, mais por questão de saúde, mas eu vejo muito aluno, por exemplo, chegar aqui com a guitarra lá embaixo, assim, tocando, achando que assim é mais bonito e tal, e eu sempre falo essa questão aí, cara, toca, do jeito que você toca sentado, né, eu acho que eu até cito isso nesse vídeo, eu falo, ó, você pega a correia, coloca ela sentado, que é o jeito que você treina em casa, e aperta, porque aí quando você levantar, você vai estar numa posição confortável pra você, né, mas, antes de tudo, primeiro você tá tocando pra abençoar as pessoas, pra chegar na vida das pessoas, pra tocar o coração das pessoas, a arte é isso, né, a gente faz pra tocar o coração, né, a gente pega o nosso coração, coloca nisso, pra tocar outros corações, enfim. E, quando a gente tá tocando na igreja, isso fica mais sério ainda, porque a gente tá fazendo algo pra Deus, algo que é do coração de Deus, pra as pessoas. Então, enfim, legal aí que te ajudou também, né. É, e tô em constante desenvolvimento, né, gente, a gente nunca sabe de tudo, né, eu estou também, estamos todos, você que tá assistindo também tá. É, assim, aí você transitou do violão pra guitarra, né, e aí a primeira dificuldade que você encontrou foi nos efeitos, como é que foi? Então, vamos lá, a história da, foi primeiro, a primeira alteração no meu violão foi colocar correr, aí ele era acústico, eu comprei lá o captador eu mesmo, né, com as mini-retíficas lá, e coloquei o captador, é doido, é doido. É, porque a gente tem, né, uma veia mecânica aí, né, e tal. E aí, aí depois fui pro pedal, né, e comprei o Covei e tal, e tô lá tocando com o violão e o Covei pra melhorar um pouco, né, o som. E como é que é o nome da Covei? É o Q brasileiro? É o... Não, o Q brasileiro não, é a... Ah, tá, é a mini-padecórtex. Mini-padecórtex, é isso aí. Foi o comentário que eu fiz com o Max. Mini-padecórtex, é a Covei, vai lá, e aí? E aí, beleza, né, e depois, eu falei, cara, esse negócio de guitarra é legal. E aí, tem até um comentário que você falou, cara, se você começar nisso aí, não vai ter fim, não. Não, não tem mesmo, não. E realmente, não tem fim. E o pior é pedalboard, viu, quando você começa, aí que não tem fim. Aí você fala, pronto, agora tá pronto, não preciso comprar mais nada. Aí, quando dá dois meses, você já tá comprando outro. Vai, vai lá. E aí, o cara, um dia, chateado, falou assim, não, cara, não tem dinheiro pra comprar um pedal aqui, né, que a gente é pai de família, assim, a gente tem que priorizar certas coisas. Sei como é. E aí, um belo dia conversando com um amigo meu, que veio da Suíça, o Thiago, um beijo pra ti. E ele falou, olha, mas pedal, você tá tocando guitarra? Eu falei, cara, eu tô aprendendo. Aí ele falou, então, o negócio é pra você. Aí, ele tava no carro dele, uma pedaleira, vamos pegar lá pra aqui. O Digitec, olha o que tá muito. Que beleza. Gente, eu tava vendo essa Digitec, ele já tinha mandado foto aqui pra mim e tudo. Deixa eu mostrar mais perto aqui pra galera. E eu não tinha noção do tamanho e do peso, e do peso dela, né. E é bem legal, porque parece o tamanho da GT-100, a parada, ela é tão pesada quanto a GT-100. Só que ela é bem mais antiga, né. Mais antiga. Não sei qual a sequência da aula dos vídeos, que vai sair aí, mas vocês vão ver também, ter oportunidade. Também é algo assim que veio também numa provisão divina. É um dinheiro que eu não esperava. Uma promoção também. E tal, a gente conseguiu aí comprar os pedais. Passa demais. Quer mostrar aqui o pedalboard? Consegue, não é? Sim, vamos lá. Aí, com base nos pedais, né. Eu, o que é que eu fiz? Desculpa, gente. Tô tossindo até aqui, né. Eu fiz também um pedalboard, né. E aí eu trabalho um pouquinho com impressão 3D, né. Olha que coisa linda, gente. Esse pedalboard. Um abraço aí pro Thiago Meneghetti, que também trabalha. Tomara que eu não derrube, né. É, só tá ligado na fonte aqui. Deixa eu desligar aqui. Ah, tá. Desliga aí pra gente... Isso. Thiago Meneghetti, grande Thiago Meneghetti também. Ele também trabalha, né. Mais profissional na impressão 3D. O cara espera. Ele tá lá no canal do... Conhece o Rato de Borracha? É Rato de Borrachudo. Rato de Borrachudo. Rato de Borrachudo. É porque eu não acompanho não, mas eu vi um vídeo lá dele construindo um robô aqui. Os dois pedais dele. Tem vídeo aqui no canal, hein. Se não tiver, vai ter. É, eu não sei. A gente não sabe a ordem que vai sair ainda. Mas esse vídeo aqui eu acho que vai sair antes, tá. Depois a gente vai sair um vídeo desses dois pedais aqui que a gente já gravou. E é bem legal aqui o que você fez de impressão 3D. Isso. Eu até pedi pra você, né, um novo projeto aqui que a gente tem. Que eu tô precisando. Vamos deixar pra depois. Vai. Depois ele vai. Vai sair depois. Ele abre, viu, gente. Aqui, ó. A gente consegue abrir aqui, ó. Bem legal. Ele fez os degrauzinhos aqui, tá. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Mas é bem legal mesmo. Travadinho. Aqui, bonitinho. Então, hoje em dia eu toco, né. O pedalboard eu nunca usei, tá. A primeira vez que a gente tá usando aqui. Trouxe ele diretamente pra você estrear. Internacional. É. E a ideia é comprar mais pedais, né. E fazer um som bacana. Coisa linda, coisa linda. Ele ficou bem compacto, né. Gostei bastante. Tá gostando de Brasília? Gostando de Brasília. Já que a gente joga aqui? Aí depende, né. Atenção, você que é de Brasília precisa ir de um cara cabuloso na mecânica, na elétrica de carros, automóveis. Ônibus também? Caminhões? Ônibus não. Ônibus não. Tudo tem limite, né, gente. Aí não dá, né. Não dá pra saber tudo. Não sei. Mas, enfim. Muito legal. E você, o que você achou da igreja? Então, super legal, né. E vem uma palavra também forte lá, né. O pastor Gabriel. Sim. Um homem muito abençoado, né. Leveu um presente pra ele. O docinho de leite. O docinho de leite, né. De Minas, não pode faltar. E o seguinte, né. A gente, eu vejo, né. Sem comparar, né. Mas a gente acredita que, eu acredito, né. Que diferenças de ministério, né. Pra atingir ali diversas pessoas, né. E a igreja é que, desde quando eu comecei a ver os vídeos, né. Eu percebi que ela tem uma diferença muito grande, cara. E o que me chama muita atenção é o momento da generosidade. Eu não vi isso em outro lugar. Pra você ter ideia das visitas que eu já fiz em outras igrejas. Então, é algo assim. Além da palavra, né. Mas o que me chamou muita atenção, né. Foi o momento de generosidade. Não é uma palavra, nem uma obrigação de oferta, né. É mais um momento ali de generosidade. Quem se sentir bem, serve. Isso me chamou muita atenção. Quem não estiver bem, é melhor que não sirva nesse sentido. Que sirva de outras formas, enfim. E outra coisa, né. O áudio, lá, cara, meu filho. É outra coisa, né. É outra coisa. Eu sei que você tinha explicado, né. Todo mundo que segue no canal. Sim. E que ouve, assim, que vê os vídeos no canal e tal. Fala isso. Cara, loucura. O pessoal fala assim que a experiência da galera te ver tocando ao vivo. Ver seus times ao vivo. É outra totalmente diferente. E fala assim, né. Todo mundo tinha que ver isso. E é uma coisa até que eu quero tentar melhorar essa forma de captação. Uma coisa que eu já pensei é até levar os microfones aqui, os condensadores, pra ver se eu coloco eles no ambiente. E consigo trazer um som mais próximo do que tem lá. Porque é bem diferente, realmente. Sim, é bem legal. E um som bem mais pesado, né. Sim, sim. É um grave lá. Pega bastante. Porque os nossos subs lá, eles são altos, assim. Tipo essa altura aqui. Óbvio que eu tô sentado, né. Mas eles têm uma altura bem razoável, assim. De um, sei lá, um metro e meio, sei lá quanto é aquilo lá. Você chegou a ver o seu... Não, eu não sei o que você vê. Mas eles são bem grandes, assim. E são seis PAs distribuídos na igreja, que não é tão gigantesca, assim. Isso eu vi. Isso eu vi. Eu até tirei foto, né. É, dos PAs. É, uma coisa que você falou que você teve a impressão é de que a igreja, pessoalmente, você achou ela muito maior, né. Sim, porque no vídeo a gente não consegue ver, né. A gente tá vendo só a frente, né. É porque o altar, ele é estreito, né. E aí, a câmera lá, ela foca no altar. Só porque a igreja, ela é meio retangular, assim. O altar, ele fica no centro da igreja e ela é retangular. Então, muita gente que vê os vídeos, acha que ela é curta, né. Assim, ela é só aquela parte do altar, como toda a igreja é, né. Só que a ideia lá é o altar pequeno e nas laterais, ela cresce nas laterais e pra trás bem mais. Eu já tava esquecendo. Outra coisa que me chamou muita atenção, gente, é o Ministério das Crianças, o Kids, cara. O Kids lá é muito bom. É outro nível também. Todo mundo que chega lá, tem crianças que levam os pais, tem crianças que, pra você ter noção, a mãe vai com a criança. Aí a criança enche o saco pro pai ir. E o pai converte com a criança lá, você acredita nisso? Isso aí. Loucura, né. Deus agira, né, com as crianças aí. Amém, amém. Essas crianças vão mudar, a gente brinca lá na igreja. As crianças vão mudar o mundo. Ah, vai sim. No nome de Jesus, vai dar tudo certo. E queria só fazer uma adendo aqui. A caixinha que eu ganhei aqui, ó. Tá cheia de bala ainda. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa bala aqui. Gente, a bala é horrível. O gosto. É diferente, pode falar. A bala tem o gosto diferente. É, você falou que ela tinha o gosto de quê? De chanfro? É funcho. Funcho. Eu não sei nem. Funcho é erva doce. O que é funcho? Funcho é... Eu não sei nem o que é isso. Mas, lá em Minas, é o seguinte, né, é uma planta que a pessoa tá com dor de barriga, assim, criancinha tá com dor de barriga e faz um chazinho docinho lá. Nunca ouvi falar em funcho. Não, mas eu abri aqui agora, só o cheiro que veio dela já me deu uma enjoadinha. Mas eu comi duas aqui, o Marley tem uma igual também, né, e eu tinha uma verde, só que ele falou, Márcio, a preta é bem mais bonita. E eu lembro que quando a Vanessa, minha esposa, foi comprar a bala, que eu não achava em lugar nenhum, ela achou numa farmácia essa bala aqui, aqui em Brasília. Aí, não tinha... Essa veio de Porto Alegre. Essa veio de Porto Alegre. Achei lá em Porto Alegre. Olha aí. Tava numa viagem ao trabalho, né. Aí, cara, eu vi a lata, eu nem pensei em bala, eu vi só a latinha. Eu vi a lata e já trouxe. Já trouxe. Pra nozes. E aí, eu tinha a verde aqui, né, só que ela é realmente, a preta é mais bonitinha, né, pra ficar no pedal gordo. A azulzinha. Vamos mostrar a azulzinha. Mostra a azulzinha pro pessoal. A azulzinha aqui, ó. Berkley's, como sempre. Berkley's. Essa aí tá com dor. Essa latinha, pra quem não sabe, é lata de paleta e tal. Só pra ficar bem claro aqui. Colocou o velcro, né? É. O velcro fica legal. Colocou aqui no bojo. E, bom, é isso, galera. Esse é o grande Warley. Warley, quer mandar um recado aí pra alguém? Manda aí. Mandar um beijo de novo pra Kelly, que tá me esperando em casa. E o Dudu? Abraço, meu filho. Semana que vem tá lá, né? Um abraço pro Diego, hein. Diego é meu primo, que toca bateria comigo. E é isso aí. Tá junto aí. Estamos juntos. Diego, um abraço, hein, Diego. Obrigado aí. E que Deus continue abençoando aí o ministério de vocês, viu, Arna? O ministério de louvor da sua igreja. Que a sua igreja cresça de todas as formas possíveis. Que vocês cresçam louvando também lá. E que o louvor seja a referência lá onde vocês estão. Que traga cada vez mais pessoas pra igreja. Que as pessoas se sintam bem ao ouvir vocês lá, né? Que Deus abençoe de todas as formas possíveis. Por tudo que você fez também, tá? Eu quero agradecer aqui mais uma vez. Estamos juntos. Porque por muitos momentos, e a Vanessa sabe disso, e a gente também já comentou isso com você, Eu pensei em desistir, e você foi uma das principais pessoas, assim, que fez esse canal prosseguir. Que fez a gente ter forças pra continuar aqui. Vocês veem que não é fácil. Olha a hora que a gente tá gravando. 10 horas e 13 minutos. Horário de Brasília. Não é fácil aqui, viu, gente. A gente faz o possível mesmo pra trazer mais conteúdo pra vocês. Então, brigadão, Arna. Que Deus abençoe sempre. E aí eu desafio aí, você que, o primeiro vídeo que você viu aqui, comenta aí, comenta aí pra gente. Tamo junto. Eu vou lembrar o meu, eu vou comentar também. Eu quero ver quem vai lembrar aí, quem tem muito tempo aí, ó. Quero ver os dinossauros do canal lembrar. Aí, Thiago, vai lembrar você lembrar, hein, Thiago. Thiago Meneghete. E pior que o Thiago, cara, você sabe que o Thiago Meneghete, eu acho, tem uma história assim, tá? Não sei direito como é que é, mas o Thiago Meneghete, ele assiste, não é pra ele não. Não, é tipo assim, ele comprou o pack da John Next pra filha, sabe? As paradas assim, é alguém que toca e ele compra pra alguém. Ele, inclusive, já comprou até pedal de rifa aqui, inclusive você também, né? Me ajudou muito na rifa lá. Você chegou a ganhar um ou não, né? Não, não cheguei a ganhar. Mas comprou pra caramba. Mas isso aqui, mas Deus abençoeu tanto que eu ganhei a pedaleira, né? Ganhei uma pedaleira e os pedais também tem uma bênção, né? A gente conta lá no vinho dos pedais, né, que chegou um dinheiro que você tava esperando e você conseguiu uma promoção boa. Não tava esperando, na verdade, né? E conseguiu uma promoção boa nos pedais. Enfim, glória a Deus. Deus faz tudo do jeito certo, não tem jeito. Não, não sei se não. E espero que o canal continue te ajudando também, você que tá assistindo aí, te abençoando. E se você é de Brasília ou vai passar por Brasília, fala comigo aqui. Você pode me conhecer como o grande Warler aqui. É um pouco difícil, tá? O Warler me falou com quase um mês de antecedência, né, Warler? Pra gente conseguir programar pra marcar, porque a bagaceira aqui é grande. Mas valeu, galera. Tamo junto. Um abraço, galera. Tudo de bom. Fala, mãe. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.